Primeiro exercício, a intenção desse exercício é trabalhar aí o seu quadril, a coordenação entre os membros, tá bom? Membro inferior e membro superior, você vai trabalhar também um pouquinho de mobilidade de ombro e, numa possível variação, o equilíbrio. Então eu vou ficar aqui de lado, pra que vocês possam visualizar melhor. A intenção é elevar o joelho, tá? Vou começar aqui com a perna esquerda e fazer com que o seu joelho passe da linha aqui do quadril, tudo bem? E à medida que você eleva, ó, coordena com a perna contrária, tá certo? Então, abdômen estabilizado, olhando pra frente, elevou o joelho, já coordena com a perna contrária. Você pode estar fazendo aí 15 vezes pra cada lado e se você tem equilíbrio, você pode, na volta, não apoiar o pé no chão, tá? Isso daí vai fazer com que você estimule mais o pé que tá apoiando. Fazer aqui com o outro lado, elevando a outra perna. Uma variação seria também você fazer elevando o joelho e estendendo a perna atrás, desse jeito. É bem-vindo. Obrigado.